Oi gente, hashtag BandeRio no ar, feriado de 7 de setembro, mas mesmo assim tem muita notícia rolando aqui no estado do Rio de Janeiro, por isso a gente vem com o nosso giro de reportagem. E um ex-PM foi preso acusado, gente, de dar golpes em mulheres. Clara Nery. Natasha, a Polícia Civil identificou um ex-policial militar que aplicava golpes na internet através de sites de relacionamento. Através da internet ele conseguia ter acesso a todos os dados bancários e números também de senhas, de cartões de crédito da vítima e depois de encontrar pessoalmente a pessoa, ele furtava todos os bens e documentos e pertences que estavam no local. Depois disso ele aplicava com esses documentos golpes em outras pessoas. De acordo com a Polícia Civil foram encontrados na casa do ex-policial militar documentos de 7 pessoas que sofreram golpe, mas de acordo com a investigação o número de vítimas pode subir para 30. E a gente lembra que o policial, esse ex-policial militar, deixou a corporação, foi expulso também em 2014 por falsidade ideológica. Feriado prolongado, praias cheias mesmo com a proibição de poder ficar na areia aqui no Rio de Janeiro. Rian Lobo. Pois é, Natasha, a sensação que fica depois de um fim de semana como esse aqui no Rio de Janeiro é que a pandemia já acabou, mas não foi isso que aconteceu. Cenário de total desrespeito aqui nas praias do Rio de Janeiro. Muitas pessoas aglomeraram, superlotaram as praias aqui da capital fluminense, como a da Barra da Tijuca, dos Recreios dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, mas também na Zona Sul, nas praias de Ipanema, Leblon, Leme e Arpoador. A gente lembra que permanecer na areia aqui nas praias do Rio de Janeiro ainda é proibido. O banhista até pode ir tomar um banho de mar, mas ele tem que voltar para o calçadão. Não é permitido ficar na areia. No entanto, não foi isso que aconteceu durante todo o fim de semana. Inclusive, as pessoas estavam levando cadeiras e guarda-sóis, o que também é proibido aqui na capital fluminense. A Arraial do Cabo, na região dos Lagos, foi um dos assuntos mais comentados neste fim de semana nas redes sociais em todo o país. E o motivo, claro, é o número de pessoas indo passar o feriadão na cidade. A fila de carros por lá foi imensa, muito congestionamento. Cena semelhante também foi registrada em Cabo Frio, que é um dos principais destinos turísticos do estado do Rio. Sábado e domingo, Cabo Frio registrou cerca de 4 quilômetros de congestionamento na entrada da cidade. Chama atenção que existe um decreto municipal em vigor em Cabo Frio, que proíbe ainda a presença de banhistas nas praias. Pessoas na areia ainda está proibido por lá. Porém, as cenas registradas são completamente o oposto disso. Praias lotadas, muitos banhistas no mar, muita gente na areia. A prefeitura estima que cerca de 150 mil pessoas passaram pelas principais praias de Cabo Frio neste feriadão. E teve muito transtorno pra quem tentou curtir o feriado prolongado na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. É que dezenas de pessoas precisaram dormir ali na ilha porque não tinha embarcação disponível pra trazê-las pra Praça 15. A CCR Barcas, a concessionária que administra esse serviço, afirmou que por conta da pandemia houve uma redução no número de passageiros que podem ser transportados e, portanto, não tinha como atender todo mundo. As pessoas tiveram que passar a madrugada por lá e esperaram até 5 horas pra que uma nova embarcação chegasse e pudesse trazê-los de volta aqui pra capital fluminense. E já está em casa, mas respondendo ainda ao processo, o violoncelista preso por engano acusado de roubo, Francine Augusto. Natasha, agora os advogados do Luiz Carlos Justino querem que o Ministério Público se manifeste a respeito da revogação dessa prisão preventiva e que ele, de fato, seja absolvido. Isso porque ele voltou pra casa, foi preso na última quarta-feira, liberado nesse fim de semana, ficou 4 dias preso de um crime que, segundo ele, ele jamais cometeu. Em 2017, quando ele foi identificado como autor de um assalto à mão armada, ele, na verdade, estava em uma apresentação. Ele que é músico e, assim como no dia da prisão, ele voltava também de um evento. De acordo com a polícia militar, ele tinha um mandado em aberto, mesmo falando que não tinha nenhuma participação, permaneceu preso. Isso porque, desde 2014, a foto dele estava nos registros policiais. Integrantes de uma facção criminosa falaram que ele fazia parte do grupo. Em 2017, teve assalto e ele foi erroneamente identificado. Agora ele está em casa e pede justiça. Um casal e uma criança foram resgatados pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros depois de ficarem presos numa praia por conta da maré alta. Igor Dorileu. O caso aconteceu na praia da Joatinga, na zona oeste da cidade do Rio. Uma região onde há pouca faixa de areia e a praia só se forma quando a maré está baixa. O casal e a criança ficaram em cima de uma pedra e o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu fazer o resgate usando um helicóptero. Outros dois casos de afogamento foram registrados no estado nesse final de semana. Um foi na Barra da Tijuca. Maxwell da Silva, de 20 anos, militar do Exército, foi mergulhar e, segundo pessoas que estavam no local, acabou sendo levado pela correnteza e ainda está sendo procurado. O outro caso é de um menino de 10 anos que foi mergulhar no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, e desapareceu. É outro que também está sendo procurado. Policiais do Comando de Polícia Ambiental resgataram 158 pássaros esse final de semana que estavam sendo vendidos irregularmente. Numa das feiras livres, eles encontraram 99 pássaros sendo vendidos. A pessoa que estava vendendo esses animais acabou sendo detida. Imagina só 99 pássaros numa única feira livre na Gardênia Azul, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu, gente, a obrigatoriedade do estado do Rio de Janeiro de fornecer merendas para as escolas públicas. Agatha Meirelles. A Defensoria Pública vai recorrer dessa decisão do STF e, entre os argumentos do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, está que a obrigatoriedade de alimentar todos os alunos da rede pública de ensino causaria risco aos cofres públicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o que ele afirma é que cabe ao Executivo decidir sobre essa obrigatoriedade e não sobre o Tribunal de Justiça, não em relação ao Tribunal de Justiça. Isso porque, há dois meses atrás, o TJ, aqui do Rio de Janeiro, decidiu que o governo do estado deveria, sim, alimentar todos os alunos da rede de ensino. Na época, a Secretaria Estadual de Educação disse que isso causaria um prejuízo de 70 milhões de reais aos cofres do estado e colocaria em risco a folha de pagamento da secretaria, por exemplo, com a falta de pagamento de servidores. Agora, a Defensoria Pública entrando com esse recurso, alegando que a alimentação escolar é um direito previsto em Constituição e que é também um dever do governo do estado. E a gente encerra o nosso Hashtag Bande Rio de hoje com uma homenagem ao FRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro completa, nesse 7 de setembro, 100 anos. Ela foi a primeira universidade do país e foi formada pela união de duas instituições em 1920. Vida longa ao ensino e também as pesquisas que acontecem por lá e são tão importantes para a gente. A gente encerra o nosso Hashtag Bande Rio, mas tem muita informação lá no nosso Twitter, arroba Bande Rio, se você quiser seguir também. E amanhã a gente está de volta com o nosso jornal exclusivo aqui para o YouTube para você se manter muito bem informado sem perder tempo. Tchau, gente!